Que doutor Arnaldo lesse as alterações para que todos tomassem conhecimento e em seguida voltaria a palavra aqui para doutor Guilherme Albuquerque que vai presidir os trabalhos. Tenha calma, o devido processo legal será obedecido, não é preciso isso. Fiquem tranquilos, eu vou passar a palavra, mas tenha calma. Olha, nós estamos, não é o grito que vai resolver a questão, não é o grito, não é o grito. Vai, sem passar a palavra para eles, tenha calma. Vai, sem passar a palavra, sem passar a palavra. Detalhe é que o ex-presidente Luciano Bivar chegou. O clima esquentou. Guilherme Albuquerque foi convocado por Homero Lacerda e do B aceitou. A agitação dos bastidores. Não, bota outra cadeira. Esse daqui, esse daqui. O meu nome, o meu nome. O meu? Não, não, não. Ah, não. O meu nome. Boa noite, companheiros. Vamos, somos agradecidos pela indicação do meu nome para conduzir essa Assembleia. E quero repetir as palavras do companheiro Homero, no sentido de que, da importância dessa Assembleia, que exigirá de nós um comportamento no sentido de que tudo concorra para o sucesso. Vou chamar inicialmente o companheiro Bruno Loureiro Cavalcante Batista, que é o segundo secretário do Conselho Deliberativo, que fará a leitura das alterações do edital para secretariar esta reunião. Boa noite a todos. de acordo com o edital de convocação, o presidente da diretoria executiva do Esporte Clube do Recife, no exercício de suas atribuições e no cumprimento das disposições estatutárias, artigo 69, inciso 2 do artigo 70, inciso 1 do artigo 72, artigo 73 com seu parágrafo único, e inciso 3 do artigo 90, em satisfação a deliberação à vida na reunião do Conselho Deliberativo, convoca os sócios do clube maiores de 18 anos e que tenham engraçado no quadro social antes de 22 de 10 de 2011 para no dia 23 de outubro de 2012 se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, cuja primeira convocação será às 18 horas, com a presença de pelo menos dois terços dos sócios em pleno gozo de seus direitos e concluímos...